E durante essa cerimônia de transmissão de cargo, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, falou sobre a suposta delação premiada do senador Delcídio Amaral. Quem tem as informações ao vivo pra gente é o repórter Ricardo Carandina. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Muito boa noite a você e a todos. José Eduardo Cardoso contestou as afirmações atribuídas ao senador Delcídio Amaral e publicadas hoje pela imprensa. Uma reportagem divulgada hoje por uma revista afirma que, em delação premiada, Delcídio Amaral teria feito acusações ao governo. Delcídio é investigado pela Operação Lava Jato, que apura denúncias de irregularidades em contratos da Petrobras. José Eduardo Cardoso disse que as informações divulgadas hoje são inverídicas, inconsistentes, mentirosas e não se sustentam. Eu vou falar o tempo inteiro em torno de uma suposta delação premiada. Mas afirmo que, se houve uma suposta delação premiada, o senador Delcídio Amaral mentiu aos seus pares do Senado, porque falou publicamente que não faria uma delação premiada. Mentiu por quê? Porque teria utilizado uma suposta delação premiada para sair da prisão, mas não queria a sua cassação de mandato. Por isso teria mentido. Naquilo que eu vi, se for uma delação premiada do senador Delcídio Amaral, naquilo que me atinge ou atinge ao presidente Romussef, com quem conversei, realmente há um conjunto de mentiras que não param de pé. É muito fácil construir delações premiadas na busca de sair da cadeia, unindo o desejo de vingança com aquilo que já aconteceu, tentando construir teses diante daquilo que já aconteceu. Sem provas, sem absolutamente nada que pudesse referendar. Reafirmo o seguinte, o governo Dilma Rousseff não interveio nas investigações da Lava Jato e não interveio nos julgamentos. José Eduardo Cardoso disse ainda que os ministros de tribunais superiores, que segundo a reportagem teriam sido indicados pelo governo para interferir em julgamentos, também proferiram decisões contrárias ao governo e refutou a informação de que a CPI dos Correios teria protegido Dilma Rousseff. José Eduardo Cardoso lembrou que a CPI funcionou no Congresso Nacional entre 2005 e 2006, portanto, bastante tempo antes da indicação do nome de Dilma Rousseff para disputar a eleição. Nisso que eu estou dizendo, da presidente Dilma Rousseff, de passadinha que o Ministério Público já apareceu, ele não aqueceu nenhum fato novo, pelo menos a revista não dá. No caso da CPI dos Bens, não bate cronologicamente as coisas. No caso das nomeações dos tribunais, é evidente que não tem, não para em pé, basta olhar a realidade. Então, visto que eu tenho conhecimento direto, eu digo, isso não sobrevive, é uma análise mais superficial. O ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, também comentou o assunto. Se faz um linchamento do público, seja de quem for, faz depois alguém dizer, é, não valeu, não vale nada, até porque se ela deveria estar protegida por sigilo, Eu estou entendendo que a delação perdeu o seu valor, de fato, do ponto de vista do processo jurídico, do processo judicial, e virou o que tem virado muitas vezes, a execração pública para depois alguém provar que algo está em frente. Bem, no final da tarde, uma nota divulgada. Em nota divulgada, o senador Delcídio Amaral e o advogado dele, não confirmam o conteúdo da reportagem e não reconhecem a autenticidade dos documentos mencionados pela revista. Renata. Carandina, a presidenta Dilma emitiu nota sobre o assunto, correto? Exatamente, Renata. Ela emitiu agora há pouco uma nota que diz o seguinte. Todas as ações do governo têm se pautado pelo compromisso com o fortalecimento das instituições de Estado, pelo respeito aos direitos individuais, o combate à corrupção e a defesa dos princípios que regem o Estado Democrático de Direito. Nós, diz a presidenta, cumprimos rigorosamente o que estipula a Constituição. Em meu governo, continua a presidenta, a lei é um instrumento, o respeito ao cidadão é a norma e a Constituição é, pois, o guia fundamental de nossa atuação. Por isso, à luz de nossa lei maior, defendemos o cumprimento estrito do devido processo legal. Os vazamentos apócrifos, seletivos e ilegais devem ser repudiados e ter sua origem rigorosamente apurada, já que ferem a lei, a justiça e a verdade. A nota continua dizendo que, se há delação premiada, homologada e devidamente autorizada, é justo e legítimo que seu teor seja do conhecimento da sociedade. No entanto, repito, diz a presidenta, é necessária a autorização do poder judiciário. Repudiamos, em nome do Estado Democrático de Direito, o uso abusivo de vazamentos como arma política. Esses expedientes não contribuem para a estabilidade do país. Assina a nota à presidenta Dilma Rousseff. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações ao vivo e direto do Ministério da Justiça. Boa noite. Obrigada, Carandina. Obrigado.